A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo Com você por perto, tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia que tem de tomar Eu fiz o chão, o sinto e tem glamour e a vontade A gente tem tudo pra dar certo, fica com calçadinho, bota o fio dental Fica comigo, na beira da praia que tem de tomar Fica comigo, na beira da praia que tem de tomar Fica comigo, na beira da praia que tem de tomar Fica comigo, na beira da praia que tem de tomar Fica comigo, na beira da praia que tem de tomar